Música Bem vindos com a Luna Cozinha e na nossa receitinha de hoje eu farei deliciosos cupcakes Gente, uma delícia! Vamos correndo ver como eu vou fazer esses cupcakes? Para o nosso cupcake vamos utilizar 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara e meia de açúcar, pode ser açúcar fino, açúcar cristal, açúcar de sua preferência, 1 colher de sopa de fermento em pó, vamos também usar 2 ovos, aqui eu tenho 2 colheres e meia de manteiga derretida e meia xícara de óleo e mais ou menos 300 ml de leite, isso para a massa. E para o nosso recheio eu vou rechear com chocolate branco e creme de leite, eu vou fazer uma ganache de chocolate branco com creme de leite, vou polvilhar com, pode ser nozes, pode ser castanha, pode ser amendoim também, fica bem gostoso. E eu vou utilizar também o chantilly que está no freezer, tá? Eu já já vou falar para vocês como se bate o chantilly. Então vamos primeiramente colocar na batedeira os 2 ovos, a manteiga ou margarina derretida e o açúcar. Vamos bater até dissolver bem o açúcar. Depois que dissolveu bem o açúcar, a gente coloca também a meia xícara de óleo, tá? E vamos só dar uma mexida, uma leve mexida. Agora vamos acrescentar as 3 xícaras de farinha de trigo. Lembrando a vocês que a mesma medida da xícara é a medida da xícara que eu usei para o óleo, para o açúcar, foi a mesma xícara. Eu utilizei essa xícara aqui, ó, que essa xícara tem 200 ml. Agora vamos colocar a metade do leite, tá? Se houver necessidade, a gente usa o restante. Aos poucos, vamos colocando o restante do leite. Pronto, utilizamos todo o 300 ml de leite. Agora vamos utilizar uma essência de sua preferência. Eu vou fazer com nozes, tá? Então eu vou botar a essência de nozes. Então eu vou colocar mais ou menos, para não ficar muito forte, que essa essência aqui é forte, só uma colher, tá? Ó. Vendo? Uma colher. Vamos dar uma leve. Por último, vamos utilizar uma colher de sopa de fermento. Pronto, eu vou mostrar para vocês a consistência, ó. Tá vendo, ó? A consistência é essa. O segredo é a manteiga derretida e a meia xícara de óleo, para ele ficar bem molhadinho, tá? Então vamos agora colocar a nossa massa do cupcake nas forminhas. Então, depois de bem batidinha, agora vamos colocar a massinha nas forminhas. Só a metade, tá? A metade da forminha vocês enchem, porque cresce bem. Ai, vocês não tem noção, que cheiro maravilhoso que está isso aqui. Enquanto eu estou enchendo as forminhas, eu coloquei o forno para aquecer em 180 graus, tá? Isso aqui assa rapidinho, tá? Umas coisas de 25 a 30 minutos. Assim que vocês veem que cresceu e morenou em cima, tá pronto. Porque a temperatura e a fornalha, né? A fornalha do forno varia de forno para forno. Pronto, já colocada na assadeira, tá? Agora vamos colocar para assar. Coloquei aqui 400 ml de creme de chantilly. E agora a gente vai bater até engrossar. Colocar mais ou menos meia colher de essência de nozes. Vamos acrescentar um pouco a açúcar, que eu tenho duas colheres de açúcar. Açúcar quinto. Olha, o chantilly já está no ponto, ó. Tá bem batido, ó. Bem durinho, para a gente poder fazer a cobertura. Olha, os cupcakes ficaram prontinhos, ó. Tá vendo? Eles assaram em 20 minutos. Meu forno, porque eles são pequenininhos, né? Então, não chegou nem a 25 minutos. 20 minutos, já está prontinho. Agora a gente vai rechear e passar a nossa cobertura. Com o auxílio de uma faca, a gente vai fazer pequenos buraquinhos, assim, no nosso cupcake, ó. Guardando a tampinha, tá? Que essa tampinha a gente vai rechear e vai tampar. Ó, como é que eu estou fazendo? Vai arredondando, assim, ó. Ó. Tira a tampinha e reserva. Agora, vamos utilizar a nossa deliciosa ganache para poder rechear. Então, gente, eu vou utilizar esse saco de confeiteiro aqui, porque é o que eu tenho, né? Eu vou usar esse biquinho aqui. Mas, se vocês quiserem, se não tiver saco de confeiteiro, pode estar usando um saquinho assim, ó. Tá? Para poder rechear. Aí, dá um furinho aqui embaixo, ó. Entendeu? E recheia o seu cupcake. Que não é por isso que você não vai rechear, tá bom? Então, agora eu vou colocar aqui um pouco. E vamos recheando. Um já foi. Agora, a gente vai utilizar, ó, os pedacinhos que a gente tirou e vamos tampar, assim, ó. Tá? Vamos tampar. Porque a gente vai depois colocar o chantilly. Eu vou fazer alguns coloridos. Então, eu vou pegar um chantilly, um pouco de chantilly e vou colocar corante. Então, eu vou fazer corante azul. Então, vamos colocar um corantezinho azul, umas gotinhas, duas, três, quatro, cinco gotinhas. E vamos misturar. Então, a gente vai fazendo a cor de acordo com o que a gente gosta. Pode fazer azul bebê, pode fazer azul mais escurinho. Vamos mexendo. Coloquei cinco gotinhas de corante. Vou colocar mais cinco pra ficar mais escuro. Pronto. Tá cor perfeita. Agora, pra fazer um charminho, eu vou usar esse bico aqui, ó. Pra gente poder fazer a cobertura. Vamos colocar dentro do meu saquinho de confeiteiro. Ó, só dar a voltinha assim, ó. E fazer como um caracol, ó. Agora, vamos colocar umas dez gotinhas verdes que eu vou fazer com corante comestível verde. Da mesma forma que eu fiz com o azul. Vamos misturar bem. E depois, colocar um saquinho de confeiteiro. Olha que lindo esse verde. Colocar mais um saquinho de confeiteiro. 시� rewards. Tem um pico de confeiteiro. 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 Agora, depois que a gente colocou o chantilly pra dar um charminho, a gente joga nozes ou castanhas assim em cima pra ficar bem bonito, ó. Olha que delícia que ficou e que coisa mais linda. Gente, lembrando a vocês, são cupcakes caseiros, tá? Minha moda. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês já tiverem gostado dessa receitinha, se inscreva no canal, dê bastante joinha pra mim. Compartilha com todos os amigos, tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês. Venha ver. Olha que graça que ficaram os cupcakes, tá vendo? Olha que lindo. Agora, pessoal, eu vou experimentar um. Vou pegar esse verdinho aqui, ó. Ó, deram 30 cupcakes, tá? Só que eu deixei 5 cupcakes sem rechear, porque eu gosto de comer esse bolinho sem o recheio. Mas, muita gente gosta dele decoradinho. Olha, eu vou abrir agora pra vocês verem como que eles ficaram bem fofinhos. Olha aqui, ó. Vem dar uma olhadinha, ó. Tá vendo? Vou abri-los, ó. Vou partir ao meio, pra vocês verem o recheio. Olha que delícia, ó. Tá vendo, ó? Que delicioso. Então, eu vou experimentar agora, sem o recheio de cima. Só a parte de cima. Do recheio e da nossa massa. Delicioso. Gente, muito bom. Espero que tenham gostado mesmo, viu? Façam aí. Mamãe! Cadê você pra comer esse delicioso cupcake? Beijo. Muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Tchau, tchau. Até a próxima receitinha. Tchau, tchau.